A lei cerimonial consistia não apenas em sacrifícios e oferendas, mas em comida e bebida, para purificar-se da impureza cerimonial. As leis concernentes a isto começam justamente neste capítulo 11, que estabelece as diferenças entre as diferentes carnes. Algumas são consideradas limpas, outras são consideradas impuras. Um animal limpo era aquele que tinha o casco completamente partido e que ruminava. Os animais limpos eram, por exemplo, bois, ovelhas, cabras, etc. Os animais impuros incluíam o porco, o camelo, o coelho, a lebre, etc. Amigos, com tudo isso, Deus estava protegendo a saúde de seu povo, proibindo carne que provavelmente transmitiria doenças em um momento, em uma circunstância em que não havia refrigeração, não havia uso de antibióticos ou de algum tipo de medicamento como conhecemos hoje. Os peixes limpos eram aqueles que tinham barbatanas e escamas. Pássaros que caçavam outras criaturas eram impuros, por exemplo, águias, falcões, abutres, morcegos. Os versos 20 a 23 tratam de insetos. Os limpos são aqueles que voam, que andam sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra. A partir da leitura de hoje, aprendemos ou temos muitos ensinamentos valiosos. Alguns deles são os seguintes. Primeiro, comer bem é uma obrigação. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é por isso que devemos cuidar do que comemos. E esses animais orientados aqui ainda valem para nós, em nossos tempos. Número dois, comer bem é uma benção, porque além de obedecer a Deus, a nossa saúde agradece. Alimente-se daquilo que Deus orienta que devemos alimentar-nos. Quem ganha não é Deus, quem ganha somos nós, para servi-lo bem e melhor. Que o Senhor abençoe você.